Fala galera, beleza? Olha o vento que tá aí na frente galera, o drone tá balançando aqui, tá doidinho, mas aí na imagem até que fica paradinha porque tem o gimbal aí que faz esse trabalho de amortecer aí o balançar do drone. Hoje estou aqui galera, no mirante imperial em Vassouras no Rio de Janeiro, olha que lindo galera, esse mirante aqui é meio que novo galera, tem aí um ano e pouco, aí do lado direito tem o letreiro aí, eu amo Vassouras, tem um lugar ali que parece um heliponto, mas eu fiz o pedido de voo tudo certinho, não é um heliponto, acredito que seja só uma área de lazer ali, de apresentação, tem parquinho, aqui embaixo aqui a galera já percebeu o drone ali ó, o pessoal tá olhando ali por aquelas lunetas, você consegue ver toda a cidade, tem banheiro, estacionamento gratuito, um lugar bem legal galera, se vocês vierem aqui na cidade de Vassouras, não deixem de conhecer o mirante imperial. Vou fazer um giro aqui e mostrar para vocês, tem dois estacionamentos ali do lado esquerdo, aqui na frente só entra andando, várias antenas de telefonia, tem outros lugares lá na frente que parece ser bem mais alto, e aí galera, toda a cidade de Vassouras, você consegue ver aí, toda a cidade de Vassouras, a cidade de Vassouras aí tem 784 metros em relação ao nível do mar, uma queimada lá na frente normal, olha que lindo o visual, daqui a pouco galera, eu vou descer lá embaixo e fazer um vídeo aí do centro da cidade de Vassouras, vai ser o próximo vídeo do canal, mostrando aí os casarões antigos, museu, casa da era e outras coisas legais que tem lá no centrinho. E aqui o mirante com esse visual aí maravilhoso, ali na frente parece que já teve uma queimada, bastante tempo sem chover, e eu vi a sombra no chão ali, parece que tem algum gavião rondando o drone aqui por cima. Aqui galera, no Rio de Janeiro falam que é 40 graus, já está quase viu, acredito que está uns 34 aqui mais ou menos, que está muito quente. Um motoqueiro aí que encontrei com ele lá no centro, passei por ele, ele subiu aqui, na hora que ele parou e estacionou a moto ali, pegou uma toalhinha e secou todo o rosto que o menino estava suando, viu? Olha que vista legal galera aí. Lá em cima, lá tem parquinho para as crianças, tem balança ali, tem os banquinhos para você sentar embaixo. Esse mirante galera, é bem pertinho aqui da cidade, 2 quilômetros, e Vassouras fica aí a 144 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Vocês conseguem perceber nessa árvore aí da frente, o vento está bem forte, e às vezes está dando aquelas rajadas, né? Então eu não vou ir muito longe, como a bateria está bem cheia aí, vou mostrar para vocês o letreiro da cidade ali, que tem aqui no mirante, daqui a pouco eu faço só um zoom out e já termino esse vídeo. O vento aí está bem forte, o problema é quando você está parado daquelas rajadas que o antigo drone que eu tinha aí, nessas rajadas o drone começava a ir embora, começava a afastar, ele começa a ficar assustado, que era o DJI Spark, mas esse aqui ele suporta mais ventos, esperar o pessoal sair do letreiro ali, eu vou tentar chegar bem pertinho, depois fazer um zoom out aí, fazer um afastamento subindo, mostrar para vocês aqui o visual. A galera afastou ali, vou descer rapidinho. Eu estou do carro aqui, galera, então se o pessoal ir para cima do drone, não vou estar muito baixo também, mas já afasto para fazer o zoom out aqui. Opa, já vi que a galera olhou para o drone ali, já estão correndo para cima, vou ter que afastar aqui, galera. Olha, não sei se vocês viram ali, a senhora estava indo para cima e a moça estava encostando no drone. zoom out aqui, vassouras no Rio de Janeiro, mirante imperial. Então, se vierem conhecer a cidade, não deixem de dar uma passadinha aqui. aparece um heliponto lá na frente, mas não é, e vou fazer um giro aqui para vocês verem toda a cidade. Estou gravando aqui em 1080. lá embaixo, galera, daqui a pouco eu falo para vocês, no meio da tela, é o Museu Casa da Era. A casa aí de Eufrase, a Terrischeira Leite. Quem conhece no próximo vídeo, exatamente agora aí, galera, no meio da tela, ali é o Museu Casa da Era, fica só a 300 metros aí da Praça Barão de Campo Belo, que é o centro da cidade aí, onde tem a igreja principal e aquele gramado lindo no centro da tela aí. Então, não deixe de assistir o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Já vou aqui para o ponto de decolagem. Se inscrevam no canal. Dê o like. Ative o sininho para receber notificação de próximos vídeos. Os próximos vídeos. E eu já vou descendo por aqui, galera. Apesar de ter duas antenas aqui do lado, não tive nenhuma interferência de sinal. Estou aqui dentro desse veículo prata. Muito quente por aqui. Então, só dá uma olhadinha no mirante ali e já estou indo lá para o centro. Então, não percam o próximo vídeo. Centro de Vassouras, no Rio de Janeiro. A cidade dos Barões do Café. Vou ficando por aqui. Fui. E até mais. Tchau. Tchau.